Finalmente, um website de apostas confiável. Aposte nos seus jogos favoritos. Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove. Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Vou de cartas de novo, mano. Mesmo com o time foda, AP. A morte é uma canção que todos ouvirão. É, valeu demais. Um salve do Serginho. Manda um salve do Serginho. Deixa eu ver, tem que clicar no link. Haha. Esse aí? Salve, meu bombom. Vamos nesse. Escolhi esse. Não sei se eu fiz do jeito certo. Mas esquisito, hein? Isso aqui que ele fez, né? Esquisito, né? Tá dado aí. Deixa eu voltar à programação normal aqui. Vamos nessa. Dudu, beleza? Alô. Opa. Bom demais da conta? Bom demais, pai. Coisa linda. Vamos nessa, né? Bora. Se der flash, eu escorrego o bombom. E aí, Dudu? Flash ou não flash? Olha o Zeke aqui. Mano, nós está tryhard. Flash, apô. Flacha? Pô, Dudu. Estou contra a Recarim. Flacha mesmo? Ué, eu flash ali. Já vem deslizando o bombom aí, então, Zeke. Vem com nós. Nós está tryhard. Mas vem com a gente, mano. Vem com a gente. Mas eu sou a minha cabecinha, velho. Zeke, muitíssimo obrigado aí pelo seu tweet primezão. Seja bem-vindo aí, meu lindo. E valeu pelo apoio. O Talon vai vir reto, mano. Acho que não é legal aparecer. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Aqui, né? Aqui assim, né? É. Ele está limpado. Puxa que o Talon vai vir. Puxa que o Talon vai vir. Está aqui, está aqui, está aqui. Só dá o Qzinho. Calma, dá o W primeiro. Tanca para mim. Aí. Você morre? Não. Não. Tá, eu te ajudo a puxar essa ou não? Não. Só para eu dar um dano, então. Nos magos ali, principalmente. A real, eu acho que era melhor deixar frisado. É, agora já foi. Nossa, Dudu. Peguei sem querer os dois ali. Mas eu não vou roubar a XP da Kata, tá bom. Tá certo. Nice. Ó, tem, não, tem, 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 tem. Ah, velho. Colar cheio. Caralho, o Talonzão comeu o cu do Dudu, velho. Bora, Dudu, bora, Dudu. Você está sem coldar? Dá o R logo. Será que você mata isso? Talvez. Ai, errou um Qzinho. Não, está suave. Vai, que aninho. Meu Deus. Era só o Tabarquinho. É flash por Prime, Dudu. Quem que falou lá, galera? Ah, Marquinhos, se você flashar, eu vou utilizar o bumbum. Fica à vontade aí, meu campeão, e vamos nessa, pai. Bora, Dani. Pô, o Marquinhos, você já parou pra pensar no LoL? Que, tipo, tudo do LoL é um bagulho alternativo dos próprios campeões. Como assim? O R do Carthus é o contrário do R da Soraka. Eu só vi a cabecinha. O R do Malphite é o WQ do Alistar. O Q da Lux é o Q da Morgana. O Q é diferente. Tá ligado? É, tipo, tudo distorcido, velho. Interessante. Paradoxo. Esse é o G's Q dele aí. Ó, o Q do Iaço é o Q do Ione. Ai, que que é isso? Tem muita gente. Eu tentei, eu tentei, eu tentei. Vem matar eu, seus corno. Só dá ali, só dá ali. Já pulou o muro aí, ó. Pá, tá queixão, beleza. Ai, velho. Mano, saiu muita gente, mano. Tadinho da câmera. Não, que isso, cara? Que isso? Que isso? Que crime? É só puxar o AVE, velho. Caramba. Vou fazer, vou ter que fazer exame desse jogo, velho. Ou só esse item aqui, vamos ver. Tu levou um soco no nariz? Não, esse aqui é um dilatador nasal, meu lindo. Que me ajuda a respirar melhor pelo nariz, tá ligado? Basicamente é isso. Ó, dá pra dar ali, dá pra dar ali, dá pra dar ali. Ó o cocô aqui embaixo, cocô aqui embaixo. Então, exato. Ele não te mata não, ele não te mata não. Se ele vier em mim, eu tenho uns olhos. Eu tenho, tem que lutar, mano. Então bora, então bora. Pode dar cara, dá cara, dá cara que eu flash, dá cara que eu flash. Ai, ele flashou, mano. Tá, eu vou pegar o wave bot, deixa que atento. Eita, cara, tá rolando ali, cara. Ah, eu trolei nas ônhas. Ó o E aqui atrás, ó o E aqui atrás. Nice, mano. Oh, tô lembrando das minhas épocas de monocarts, rapaziada. Karts e Rakan é muito gostoso, mano. É muito gostoso. Pegue esse vagabundo, pegue esse vagabundo. Ele me pila, levanta os caras pro alto. É tipo, perfeito, velho. Ó, deixa ele entrar não, mano. Outro que é gostoso com Karts. Kiana, mano. Riven. Os campeões do meu time, tudo aqui é gostoso. Eu vou voltar a ser monocarts, mano. O interessante do Karts é que ele não precisa se preocupar com posicionamento. Ele morre e ele faz o que ele quiser ainda. Sim, velho. Isso é broken, velho. É broken demais. Foda-se, monocarts confirmado. Galera, já vamos mudar no título da stream aí. Só lo que o monocarts. Caralho. Ah, eu prefiro o Fidãozinho, cara. Esse Karts aí é magro. Por isso que o Mukin era grão-mestre? Exatamente, mano. Porque ele pode jogar tomando goste, pode jogar lendo o chat e respondendo donate, que ele vai subir de elo, tá ligado? Na época antiga do Mukin, cara, muito tempo atrás, ele jogava de gol... Não, era Exaust e barreira, rapaziada, de Karts. Na jungle? No mid, pô. Ele jogava de barreira Exaust no mid, cara. Bagulho feio, velho. Olha isso, velho. Por que esse cara não me matou, mano? Ah, ele flashou, velho. Morre os dois, então. Morreu, 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 morreu. Olha o Leandré roubado. Tá vendo o boneco, galera? E, mano, eu tô tanque, porque eu tô fazendo muita entidade de vida com a armadura. Eu tanquei o Talon cabuloso. Ah, é que o Talon tá fazendo uma build tanque, né? Bruiser. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Mano, eu vou me jogar aqui, velho. Dudu, você não tá aqui não, pai? Não, eu tô sem R. Eu tô querendo ir pra cima aqui. Eu tô sem R, tô sem R. Já sei, já tô no R do Talon. Mas tão subindo. Então vem, pai. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vem, Dudu! Vai, vai, vai. Deixou, deixou? Ah, desumilde. Não é nada, pai. Quero ganhar a aposta. O Marquinhos mandou o sorriso de safado que eu já escorrego. Mas eu só vi a cabecinha. Dudu tá por fora. Vamos, Rakan. Vamos, Rakan. Wzinho, pai. E aí, Rakan, quer pegar o cara? Nossa! Eles estão aqui. Eles estão aqui. Baradalho, baradalho, baradalho. Guardi. Ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo. Nossa, não pegou ninguém esse R dele. Aqui, Dudu! Ai, tive que usar as horas precoces. Ai, mano, tem que tirar o Talon de mim, meu anjo. Boa. É o Uto? Será? Nossa, que tapão que eu dou, mano. Sai fora, fi, seu maníaco. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Maníaco esse ele. Ele veio tarado em mim, mano. Eu pego ele ainda. Eu vou me curar aqui e volto. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Qualquer coisa que você dá da ult, fala. O que é isso, Dudu? Fica, seu merda. Tão calibrando o Dudu ali, mano. Ai. Nossa, errei o pulo. Tô focando o Nexus aqui, mano. Mas acho que eu vou pra essa baguncinha aí com os senhores. Ah, eu queria ter R aqui, mano. Um, dois, três e... Baú. Quase. Acertou? Acertei. Tem seu merda. Ele vai querer me matar, né, velho? Corno. Nice, galera. Jogão, mano. Vou comprar várias pink aqui. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Pra falar que nós controlamos a visão mão. Ah, nem deu tempo. Quando o salve da Evne consiste em você fazer cara de safado pra câmera? Não, esse aí você tá misturando. Você não tá tentando misturar o salve da Evne com a carinha de safado, né? Eu vou fazer só a carinha de safado aí, mano. Não, pera aí que eu vou fazer ela de surpresa. Salve, Coreia. Já vende pensando o bombom, beleza? Vem com nós e se diverte, meu menino. Vem com nós. Vem com nós.